E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma gameplay Agora do jogo chamado Build Terra 2 Ele está em beta fechado Mas dia 7 a 13 de outubro Ele terá um teste beta aberto Por alguns dias Então fica ligado aí dia 13 Pra vocês poderem jogar esse MMO Que é multiplayer PVP, PVE, tanto faz E fique ligado também A descrição dos vídeos Tanto live, que eu vou ter a fazer live Agora E vou ter a fazer gameplay E as lives e descrição de vídeos Gameplay Estaremos com Mostrando o link da loja do jogo Que eu estou jogando Mais o desconto O cupom de desconto Qualquer jogo que eu estiver jogando na live E você for comprar Você vai lá na loja Clica no link da descrição E escreve desconto UFOs Que aí você vai receber o desconto aí Na hora da compra do game Então vamos lá fazer A gameplayzinha deste jogo Eu já joguei ele na live ontem à noite E achei legalzinho o jogo E agora eu vou fazer uma gameplayzinha aqui Pra mostrar pra vocês Gameplay, lembrando que a gameplay é claro A imagem do vídeo O vídeo gameplay fica mais nítida Melhor Dá pra você ter uma noção melhor do jogo Já as lives ficam meio A imagem meio zoadinha Então por isso que eu resolvi fazer Lives e gameplay Vamos lá então Vamos começar o tutorial aqui Vamos lá O tutorial conforme você completa o tutorial Ou você aperta o botão Deixa eu lembrar aqui J Pra você ver J não Desculpa O botão L pra você ver O tutorial A missãozinha que você completou Ou você vem aqui Que eu prefiro Vem aqui com Você usa muito isso aqui A setinha do mouse Então vem aqui Clica aqui O botão esquerdo E completa a missão Aí logo já aparece outra Já fecha o log E olha aqui Tá mandando dar o zoom Tirar o zoom Botar o zoom Tirar Aqui na bolinha do mouse Girar a câmera Dá uma pozinha aqui O botão shift ele corre Sem precisar segurar Gameplay né Eu acho que fica aqui Vem Vê se eu lembro Vê se eu tô mal de memória Vixe Sei lá Vamos lá Não é qualquer Comidinha Tá vendo É Hot crop É o que? Cineurã Acho que é né Não sei Fazendo aqui Aqui ó Hot crop É cenoura mesmo Tá vendo? Cenoura E aperta o i Aí ó A cenoura Deixa eu apagar Essa parada aqui Se você apertar o u Aparece aqui O menu do player Colocar aqui no acesso rápido Aperta o 5 de novo E some Tá de noite Pra usar tocha Vamos lá Completar Mais uma missão Abrir o inventário E comer Dá dois cliques aqui E vai se alimentar Conforme se alimenta Tem umas barrinhas aqui ó Os alimentos que você come Tá bom Completei Ok Tomar outra missão Baixar Pedras É Duas Duas Ué? Ah Falhou Tem muito isso no jogo Você vai Upando as suas skills Né? Conforme você vai Fazendo As coisas Várias coisas Vai upando as skills Como a skill No começo É baixa Demais Tá muito baixa As pontuação Os levels Então vai ter Muita falha Você vai Começar a coletar Vai minerar Vai E as vezes Você tá pensando Que aqui ó Vou coletar Vou minerar Esse minério De cobre Aqui Aí você bate 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 E você acha Que vai sair Aí da falha Você acaba Não tirando Extraindo Nenhum Tipo de Recurso Porque Tem que ir upando O pano A ferramenta Também faz Muita diferença Que Qual material Que ela é feita Também vai fazer Muita diferença E assim vai Pronto Peguei Agora Gathering branches Vou pegar os branches Aqui Os Pózinhos Aí Cadê O que eu acho Aqui Essas raposas Deviam ser Ó Tem um ovinho Aqui Vou pegar Aproveitar Deveriam ser Mais Deveriam ser Hostis Né É difícil De achar Os pauzinhos Aqui Olha Que que eu achei Aqui Casinha Você vê Eu joguei Mais Quase 3 horas Na minha live E não tinha achado Essa casinha Aqui Que que é Isso aqui Que tá Ah tá Tá vermelho Que é porque Level 30 De coisa De cortar Árvore Tem que ser Pra derrubar Aquela árvore Tô louco Tá difícil De achar As madeirinhas Tô na central Da floresta Aqui Ó Porra Difícil De encontrar Aí Mais Uma Tá Clicadinha Com o botão Esquerdo Ele já Vai lá E pega Tá vendo Bacana Agora tem que Pegar A macieira Aí Aqui Bem na minha Cara Pronto 3 Completo Tem aqui O que você Ganha Ao completar Na transmissão Vamos lá Vamos Criar Uma Faquinha E um Machadinho Vamos lá Pra criação De Coisa Qual que é O botão Mesmo Deixa eu ver U Não é Não é É o C O botão C Aqui Você pode procurar E tem bastante Coisa Tem bastante Coisa Pra craftar E construir Galera Muito Da hora E aqui Você pode colocar O nome Do que Você Quer Construir Ou Carafitar Se tiver Aqui Vai aparecer Aí Knife Tem essa Tem essa Tem essa Quatro 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 tipos De faca Aí Ó Iron Knife Fazer Uma Aqui Aí já Bota Aqui O Machado E aí A Lembrando Também que o jogo Vai ser legendado Português Tá Tudo aqui Ó Menu Vai ser Tudo Português Só não é agora Porque tá em fase De teste E tal Não tá concluído O jogo Ah Eu esqueci De Construir Ah tá É que eu andei Pra fazer Não dá Não dá Pra você Andar E E Construir Alguma coisa Andando Tem que esperar Completo 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 Vamos Equipar Agora Machado Paquinha Equipando Aí ó É Qual que é o outro Vamos cortar a árvore Vai fi Corta a árvore Aí Vai porque aqui Não tá cortando É o R Desculpa Esqueci Que é o R Pronto Cortei São três Engraçado Às vezes Tem que apertar O R Às vezes Aperta só o botão E ele já vai lá E corta Parei de apertar O R Tá vendo Estranho Completo Vamos completar Aqui Completar Completar Vamos agora Pra Bater Tá mandando bater Botão direito Campfire Construir o Campfire Para aqui Constrói Vamos colocar ele Colocar ele Perto daquela casa Será que eu Lembro de É É Pra cada rua Aqui Não é Pra esse lado Aqui Caramba O tamanho Dessa rocha Aqui Vou construir Aqui Mas Não é bom Ficar aqui Perto Dessas coisas Não Os players Eles procuram Essas coisas Aqui Então De repente Por que Que não Deu Impossível Construir Essa zona Por que É de alguém Isso aqui Cara Será Mano Duvido Não Já tem Gente jogando Esse jogo Ficou aqui Mesmo Não vai ser Aqui minha base Mesmo É só Pra Completar O tutorial Campfire Construído Pá Agora Vamos ganhar Umas Umas Lanças Aí Craftar Spear Vamos 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 Fazer uma Só Uma faz Cinco Tá vendo Dessas Pauzinhas Aqui Agora Tem que Fazer O que Campfire Pra Usar Usar E Acender Aí Entendeu Tá vendo Apaga Era Só Fazer Isso Tem que Ah Tá Tem que Checar Os alimentos Que estão Identificados Que não Estão Identificados Ainda A gente Perto Botão Esquerdo Identifica Eles Tá mandando Identificar Três Antes De você Comer Faça Isso Pra você Ver Se ele É Comestível Ou Se ele É Venenoso Aqui Pá Três Né Eu Ver se Tem Mais Não Tem Não Dá Um Sorde Aqui Sorde Pronto Vou fletar Vou fletar Vou fletar Mais Caramba Deixa eu Botar Essa Parada Aqui Eu Acho Que Eu Vou Ter Que Atacar Já Alguém Algum Bicho Olha Não Falei Colocar O Spears E Atacar É Botão Direito Ataca O Animal Vamos Matar Esse Aqui Vamos Matar Essa Raposa Eita Porra Tarde Mim Aí Dá Fazer Isso Aqui Ela Foge Eu Vou Lá E Mato De Novo Opa Vai Pra lá Mané Vai Pra lá Lobo Mau Será Será que Tá De Longe Passa Muito Longe Ver Se Consigo Acertar De Longe Ele Se Mexer Não Dá Pra Atacar Assim Ó Ai Aê Agora Eu Vou Lá E Tá Fugindo Vou Lá E Vamos Esfolá Llo Faquinha Botão E Tá É Ué Não Era Pra Faz Target Ué Eu Já Fiz Isso Cara Que Que Aconteceu Ué É Um Coelho Então Tem O Bicho Certo É Era Um Coelho Pra Fazer Isso Aí Eu Esqueci De Ler Aqui Ó Rare 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 Coelho 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 Lebre Sei Lá Poxa Ops Você Coelho Boto Não Tá Já Completei Vamos Pra Próxima Tem Que Fazer Esse Negócio Aqui Construir Esse Boots Branch Eu Não Sei Nem Onde Eu Botei A Fogueira Cadê A Fogueira Aqui Vamos Vamos Lá Fazer Esse Tal Desse Branch Aí Branch A Caminha Pra Gente Dormir E Salvar O Jogo O O Jogo Salvar O Local De Respal Seu Caramba Falhou Véi O O Até Até Isso Falha A Gente Salva O Local Que A Gente Vai Respawn A Caso A Gente Morra Saia Daqui Morra A Gente Volta Aqui De Novo Revive Aqui Pronto Pronto Agora Vamos Vamos Esquentar A carninha Aqui Pra Comer Não Vai Ter Essa Missão Já Tem Aqui A Missão Aí Se For Lá O Coelho E Construir Fazer Primeira Construção Primeira Cabaninha Cadê O Coelho Vou Sair Daqui Vamos Pro Sul Vou Pro Sul Porque Eu Gosto É Do Frio Se Tiver Pela Frente Se Se Pegando Se É Pra Pegar Eu Pego Agora É Hora De Acender A Tocha Vou Indo Pro Sul Aqui E Vou Coletando O Dá Pra Coletar No Inicio Aqui Vou Comer Galera Vou Comer Até Encher Aquela Barrinha Aqui Esse Aqui As Frutas Enchem Essa Barrinha Participação De Frutas Opa Tô Comendo Apertando Botão 6 Ó Vai Vendo Aqui Que Tá Enchendo A Barrinha Tá Vendo Pode Comer Essas Frutas A vontade Que Tem Bastante Maçã Você Encontra Que Não Vai Morrer De Fome Não Muito Difícil Morrer De Fome Nesse Jogo Pelo Menos Nos Testes Tá É Muito Difícil Acho Que Já Fizeram Essa Facilidade Já Pro Pessoal Né Não Preocupar Muito Com Alimentação E Fazendo As Coisas Que Pra Testar O Jogo Né Acho Que Depois Vai Ficar Mais Difícil Vai Ter Essa Moleza Toda Não Lançamento De Jogo Mesmo Lá Descendo Pro Sul Descer Aqui 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 Tá Mandando Fazer Essa Missão Aqui Aqui Vila Pô Tô Ruim De De Mira Mandando Esfolar Ele Mando Lindo Para Sul Pega Esses Madeirinha Aqui Tava Difícil De Achar Agora Tá Parecendo Um Monte Pode Ser De Acordo Com A Região Sei Lá Olha Olha A Praia Ali Aqui Achei Ah Não Essa Que Eu Falei Tô Doido A Outra Eu Tenho Que Então Eu Tô Procurando Já O Lugar De Fazer Minha Minha Casinha Você Que Dá Pra Viver Água Aqui Você Tá Correndo Atrás De Mim É Quer Morrer Quer Morrer Quer Morrer Morrer Morre Vai Pra Acá Porque Senão Eu Não Consigo Pegar Você Olha Old Mine Cara Pita Caramba Uma Mina Mano Poderia fazer Por aqui Perto Fazer Perto Dessa Mina Aqui Se Vim Play Vai Me Encontrar Direto Vou Dar Uma Volta Aqui Pra Ver Vim Pai Mais um Baú Beleza Vem Uma Armadura Boa Aí Vem Uma Bota Ótima Correndo descalço Só Ele Pare Parecendo Fazendeira Agora Vem Mais Pra Cá Bom Já Que Eu Tô Cansando Vou Fazer Aqui Mesmo Galera Tá Bom Vai Ser Aqui A Mesma Base Vamos Lá Fazer O Nosso Nossa Cabaninha Vemos Tá Era Pronto Cuida Missão Para Complete Aqui Agora Sim Eu Vou Fazer Minha Cama De Novo Caminha Pá Aqui Do lado Nascer Aqui Mesmo Certo Da Minha Base Fazer A Fogueirinha Coisa Poxa Poxa No máximo No máximo No máximo Game De Uma Hora Fazer todas Essas Carnes Logo Só Deixar Deixar Fazenda Aí Uns Bichinhos Aqui Coelho 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 Você Apareceu Na frente Ninguém ia te matar Não Vem Coelho De repente De repente Eu já acho Uns Opa Ops Tem que Coler o que vai atacar Aqui Acho Acho que Já foi Foi Não Dá Três Carnes Ixi Olha A minha Estamina Aqui Estarando Fome Pera Que Eu vou comer Um pedaço Suculente Cain Acho Agora Já foi Já foi Acabo Gastando Mais Graveto Aqui Número Quatro Vamos comer Vai encher Essa Vai encher Qual Deve ser Aqui O Meat Vai encher Essa barrinha Aqui E Encher Bem Cada pedaço Que come E ajuda Na estamina A recuperar Mais rápido E agora A maçãzinha VVP Nesse jogo Vai ser Embaçado Tipo Vai ser Difícil Pra quem Tiver Jogando Sozinho Encontrar Malada De Players Aí Fudeu O cara Te zoa Até umas Hora Tem que fugir Abandular Tudo Bom É isso Agora Mandou Fazer o que Ah Fazer O coisa De Secar A pele Prime Hides Cadê É isso Tá malando Ah Nossa Tem negócio Nada a ver Aqui Ó Aqui Small Drying Frame É isso É Fazer Aqui O negócio De secar As pele Fazer Logo Uns Dois Tá Eu sei Que Tem tempo Pra Ficar Fazendo Esses Negócios Três Logo Vai Três Pronto Não tem limite De construção Eu creio Que não Fazer Gate Boulders Não Gate Boulders É Pegar Isso Aqui Ó Fazer O Pixie Action Fazer A picareta Picaretinha Só pique Aqui Já vem Aqui Ó Precisa de Mais pedra Pegando Aqui Pá Constrói Aqui Pá Já fica Aqui Já bota Aqui Pá Já escolho Aqui Pá Ah Não precisa Escolher Não Tá Eu acho Que só De ter No inventário Acho Que já Deixa eu Ver Quer ver Aí ó Não precisa Botar Na mão Só de você Ter no inventário Você já Consegue Pegar Três Dessa Aí Viu que falhou Né galera Minha profidência Na profissão Está Baixa Então Falha Muito Oh Eu esqueci De clicar Aqui ó Pra Caso morrer Voltar pra cá Vou aproveitar E vou Bater no scoop Também Tô Dropando Porque eu Tô Cheio Deixa eu Guardar Aqui Tá Coisa Inútil No meu Inventário Um pouco Mela Aqui Aqui ó Esses aqui Eles são Comestível Vou guardar Só o que é Tóxico Esse é Tóxico Não Esses são Tóxicos Né Vamos guardar Esses O que mais Guardar Os ovos Guardar Isso Que eu Não vou Usar Agora Isso Aqui Também Não Vou Usar Agora Carne Vou Fazer Direto Aí Pena Não Vou Usar Agora Bom Opa Manter Assim Pegar O que Eu Tava Holder Holder Se Encontrar pedra Eu Bato Colhi um lugar ruim Não tem Muita Mineração Mais Uma Pronto Fez Aí Completar 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 Agora Vamos Para a próxima Matar O que Predador Matar Raposa Ai Acerta não Fez Acerta não Acerta não Vai Errei Vem Vamo Machada Machada Machadinha Isso Skinner Isso Agora Tem o que Ah Tem que fazer O Negócio Lá Da Das Pele Opa Passar em branco Não Fazer Workbench Workbench Opa Ixi Matem lá Um Pachadão As árvores Pachadão O jogo É isso Galera Um survival Você precisa Comer Precisa Ter O local De você Ficar Ué Por que Não Tá É Macieira O local De você Ter suas Coisas Para guardar Tem o pvp Muito Craft Muita Construção E é isso Galera Pegar mais Vou construir Essa última Coisa Aqui Workbench Melhor Vou terminar Esse tutorial Aqui Tá Os últimos Tutoriaizinhos Deu aí Para ver Lembrando Mais uma vez Que Vai estar Na descrição Aí Do vídeo O link Da loja Oficial Para você ir Lá e comprar O jogo E botar O Cupom De desconto Bota lá Escreve No desconto O cupom É Descontou Tudo junto Descontou Fos Com S No final Tudo juntinho Vai lá Coloca Ganha o desconto Compre o joguinho Aí Tá ok Quem tiver comprando O jogo Agora Vai participar De todos os Testes beta Fechados Aí Que o jogo Estiver Disponibilizando Quem já tiver Comprado o jogo Também vai poder Tá jogando Ele Fazer aqui Workbench Que é a entrada Do negócio Fazer aqui atrás Que tal Para rodar aqui Pronto Falta o que Ah Porra Já era para ter posto aqui As pele Facilei Se eu arrastar com o shift Ele Ele Separa os negócio Vou botar um Em cada um Mas daqui Mas daqui Eu vou mexer menos Então vou por mais Vamos esperar Mais 10 minutinhos É 10 minutinhos Acho que vai ser Muito Para Gameplay Vai ficar Muito longa Como eu quero Fazer O vídeo Ficar em HD 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 E até Vídeo 4K Vai ficar Muito pesado Então vou deixar Vou ficando Por aqui mesmo Galera Tá mandando Mineral Cooper Mineral Cobre aqui E vou encerrar Essa gameplay Tá ok Vamo lá Foi um Olha lá Falhou Vamo Fico Vamo que eu tenho que Encerrar a gameplay Vamo 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 Foi 2 Ai 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 Perto da estrada 64% Sucesso De obter Recursos Aê Pronto Vamo voltar Lá Pra casinha Tivesse colocado A pele Pra secar Antes Ele ia Completar As 3 Vamo ai Completando Completando Essa aqui Também E essa aqui Também É isso ai galera Eu vou ficando Por aqui Essa gameplay Esse joguinho bacana Pra vocês Ir lá e comprar Se quiserem jogar Os testes ai Do jogo Valeu Um abraço a todos Fiquem com Deus Não esquece De dar aquele likezinho Maroto E inscreva-se no canal E inscreva-se no canal Bota o Fos Games Ai no Google Na procura do Google Você vai ver vários canais Twitch Facebook Youtube Mix TV Sei lá Vai tá Tá tudo É isso que dá Uma forcinha Valeu Obrigadão Fiquem com Deus Tenha um bom Um ótimo Domingo ai Valeu pessoal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri